As novinhas já tão boas, tão tudo profissionais Já sabe descer no pau, já sabe subir no pau Já sabe sentar no pau, vai que tá legal, vai que tá legal Já sabe, já sabe, já sabe, já sabe Já sabe descer no pau, já sabe subir no pau Já sabe descer no pau, já sabe subir no pau É o 2L vai menina, que é desse jeito que eu passo mal Sentando com a bucetinha, em cima do meu pilau Sentando com a bucetinha, em cima do meu pilau Fenomenal Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando no meu pau Vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau As novinhas já tão boas, tão tudo profissionais As novinhas já tão boas, tão tudo profissionais Já sabe descer no pau, já sabe subir no pau Já sabe sentar no pau, vai que tá legal, vai que tá legal Já sabe, já sabe, já sabe, já sabe Já sabe descer no pau, já sabe subir no pau Já sabe descer no pau, já sabe subir no pau É o 2L, vai menina, que é desse jeito que eu passo mal Sentando com a bucetinha, em cima do meu pilau Sentando com a bucetinha, em cima do meu pilau Uau, fenomenal Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando no meu pau Vai sentando, vai sentando Vai sentando no meu pau Posta a música e dorme no outro dia tá estourado Terror do Youtube, terror, terror do Youtube É meu mano Renan Castro Pesado Pesado